Primeiro-ministro, Kairala Sanana Guzmão, orienta ministro da Justiça, ministro interior, no Serviço Nacional de Inteligência, a meta em coordenação luta contra o crime e arrailaram. Primeiro-ministro, Kairala Sanana Guzmão, orienta ministro da Justiça, ministro interior, Francisco Guterres, diretor SNI, Longuinhos Monteiro. Simo-orientação, Rousseff e Governo, onde remete em linha coordenação a tua ressituação sirenebelau e arrailaram, liudiu e a setor Justiça, Segurança no Mó Serviço e Informação Inteligência Nian. O Serviço Nacional de Inteligência mais apresenta a informação ruma relativamente à situação em geral, com a situação da Justiça e Segurança no Mó Serviço e Inteligência Nian. Sua Excelência, primeiro-ministro, primeiro-ministro, Kairala Funki, o Mó Serviço Nacional de Interimência Rons. Sitação em Sira Itania, na Bamaquita, lá ou Hela, e a Itaneraim, e a Diova, e a Prisioneiro Sira, Serviços de Investigação em Sira Itahalo, e a Conselho Geral, com o Nava Investigador Sira Nenian, e a Ruião Regular Sira Nave, na Cato Halo, e a Cato Vela Consulida, com o Nava Serviço de Investigação Criminal Nenio, e a Rai Lara, e a Ruião igual situação para a decisão de Sira, de Lilova, e a Troteza Itahalo, e a Cato Halo, e a Prisioneiro Sira Nave, que é a Prisioneiro Sira Nave, e a Apoio Geral, a Troteza Itahalo, e o Ministro da Justiça, a Ruião igual time do Nava Serviço deा, e o Nava distribuam a Catoia multit savings, e a Ruaão igual presente a forma de sira Itahalo, Além de ni, parteciro a moça atualiza para ser o governo com a informação sira relativamente à situação em geral, liu-liu e a área de justiça, segurança no nosso serviço e inteligencia niang, reportagem é viva-nya de Carvalho, Televisão Timor Pos.